salve galerinha todo mundo tranquilo é hoje vou ensinar para vocês como faz particionamento como mexe com partições tá dentro de um do Linux usando o Gparted eu fiz um vídeo aí na época não ficou legal eu não tinha nada para trabalhar para brincar mas agora nós temos em um HD na verdade esse HD aqui ele tá com um menino você tava rodando um computador tá então tem a parte são básica a F a uma reserva da Microsoft e o meu Linux aqui beleza então eu vou brincar ensinar como é que faz algumas coisas aqui e eu fiquei bastante chateado com alguns comentários as pessoas fizeram nesse vídeo antigo eu vou tirar do ar que realmente não tá bom eu sei disso obrigado por quem deu um feedback positivo mas para aqueles gostosões que deram feedback negativo é estão convidados a fazer melhor tá e segundo antes de vocês fazerem a pergunta pensem um pouco no que vocês precisam fazer essa questão de parcionamento de HD seja para o que for é um mundo é um universo cada pessoa tem uma necessidade precisa parcionar de um jeito de uma maneira então aprendam como a coisa é feita para vocês poderem ter a teoria que eu vou ensinar aqui e fazer o que vocês precisam e necessitam fazer eu não vou adivinhar qual é o tipo de parte só que você precisa ou quer qual tipo de serviço que você quer fazer ou não então eu vou tentar fazer cobrir o maior número de possibilidades possíveis dentro de um vídeo pequeno para o YouTube Beleza então pensem um pouquinho que eu tenho certeza que vendo eu fazer e ouvindo o que eu digo vocês vão conseguir fazer o que vocês precisam fazer sem ficar pulando o vídeo apertando setinha para frente aí eu pulando o vídeo vendo só a imagenzinha tá vamos lá galera é o seguinte eu tenho já parte de aqui para quem não sabe só hoje é parte de ideias ou likes né é sudo apt install gparted opa gparted assim obviamente no meu caso aqui ele não vai falar nada porque ele já vai estar instalado já está instalado né então tá aqui pois ele vai estar nesse momento aí abri aqui o gparted beleza ele a primeira coisa mais importante aqui é onde estão os agradeço que você tem então ele mostra HD por HD tá é não vou deixar menor mesmo que é melhor para a gente poder dar zoom depois ele mostra HD por HD então eu tenho aqui por exemplo meu primeiro HD que é o SSD eu tenho meu segundo HD aqui estão meus dados eu tenho meu terceiro HD entre aspas que é uma pendrive ela tá assim porque ela tá sendo escrita agora então ela tem outro programa acessando ela tá ela deveria estar igual os outros lá colheridinha com as coisas e eu tenho meu quarto HD que que eu vou brincar hoje com vocês tá que a gente vai brincar e futricar e bastante Beleza então vamos começar assim e meu computador veio com o Linux eu quero fazer uma partição para o Windows tá não é aconselhável começar dessa maneira mas é possível você pode ter o Linux particionar tirar um pedaço aqui colocar o seu espaço para o seu Windows instalar o Windows e depois recuperar o boot do group para você poder escolher entre os SOS tá beleza como é que a gente faz isso primeira coisa olha aqui se você vier aqui ele tá montado você não tem nenhuma opção tá vendo a não se desmontar gerenciar informação aqui vamos ver como é que ele está ele está desmontado já então existe esse problema que eu vou fazer eu vou fechar aqui aqui para mostrar bem a diferença para vocês eu vou abrir ele vou montar ele agora ele tá montado tá eu consigo abrir acessar aí os as pastinhas e quando eu abri hoje a parte de novo ele já não vai deixar eu mexer nele vai estar lá limitado né como tava todos os outros ó se eu vier aqui então agora ó tá vendo travado aqui eu já não posso fazer nada tá vendo diminuir as opções então se você tá assim tem que desmontar no HD por Luciano mas eu quero mexer no HD principal eu não posso desmontar ele não campeão você vai ter que botar de uma provavelmente de um bom Live para poder o deve também tem Live tá só que eu acho que não vem com G parte de botar do Ubuntu Live no pendrive para poder você poder desmontar o seu primeiro HD tá primeiro HD que onde tá o meu próprio Linux eu não posso desmontar se eu desmontar ele não vai deixar ele não vai nem permitir correto então se você quer mexer no HD principal você não pode estar botado no seu Linux viu você tem que colocar uma pendrive Live para poder trabalhar isso aí mas esse aqui é outro HD qualquer então desmontei ele agora ele me deixa fazer várias coisas tá vendo se eu quiser redimensionar uma partição é só vir aqui mais uma vez botão direito redimensionar eu posso vir com o bagulhinho aqui um gráfico aqui essa parte amarela tem dado então eu não vai diminuir para menos que isso e eu também posso vir aqui pelo tamanho então por exemplo eu quero deixar aqui eu quero deixar é 320 eu quero deixar com 80 gigas por exemplo eu posso escrever 80 eu quero no caso eu quero ter sei lá eu quero ter 40 gigas para o Windows eu posso escrever 40 então posso trabalhar de qualquer maneira para escolher um tamanho tá aí eu venho aqui redimensionar ficou uma partição sem nada se eu vou formatar e sei lá menos eu posso deixar assim que lá dentro da instalação eu trabalho com ela mas se eu já quiser por exemplo eu tenho um HD muito grande eu quero deixar um espaço para os dados secundários né então eu posso vir aqui botão direito um novo escolho o tamanho se eu não quiser aquele tamanho inteiro que é um tamanho menor eu posso escolher o tamanho mas eu vou pôr inteiro aqui agora partição primária cuidado se a partição primária ou lógica no caso é que eu só posso escolher primária mesmo né mas é se você tiver a opção de escolher partição lógica provavelmente você vai estar usando MBR então você tem que usar um pouquinho sobre GPT MBR para poder escolher outra coisa aqui tá e o tipo é XT234 é e o não tem aqui são para Linux os FAST162 e NTFS são partições de Windows não aconselho usar FAST16 para nada não sei se tem um motivo muito específico se você tiver você não vai estar vendo meu vídeo você vai saber o que você está fazendo então não basicamente não se usa o FAST32 o NTFS ou o NTFS por exemplo a partição para o fazer Windows para poder guardar meus dados dentro essa no Windows é isso que eu quero então vem aqui adiciono e tá aí ah mas não deu certo mas não funcionou fechou o programa não aconteceu nada é lógico campeão tem que dar um vezinho aqui ó tem que mandar aplicar e mandar aplicar de novo eu não vou aplicar nada nesse vídeo porque eu tô fazendo experiências para vocês então depois terminou o que você quer tá aqui embaixo as coisas que eu vou fazer a diminuir a partição criar a partição você tem que ver que dá um aplicar e um aplicar de novo correto tá bom mas no caso Luciano eu tô aqui eu tenho uma partição de Windows de Linux e eu quero no caso aumentar a minha partição do Linux por exemplo que ela tá pequena né e eu tenho a partição de dados lá com um monte de coisa dentro que tem espaço sobrando como é que eu faço eu tenho que vir na partição que eu quero tirar o espaço primeiro redimensionar ela aí no caso olha o gráfico bonitinho aqui ó se eu quero espaço aqui no meio né então nessa partição de cá eu tenho que tirar do começo tá eu tenho que deixar o espaço do começo então aqui ó espaço livre antes eu posso colocar que eu quero tirar 10 GB por exemplo para ela ou eu posso vir aqui no bichinho aqui e redimensionar o tamanho que eu quero agora na partição do Linux nova eu vou lá redimensionar e aumento de volta pegar aquele espaço viu que redimensionou mudou de espaço beleza é então é assim que você trabalha eu acho que se eu pegar uma partição diminuir ela se eu criei uma partição e se eu aumentei a partição só falta eu excluir a partição e voltar o espaço inteiro para o disco né de opções que eu posso imaginar para ser gerais suficiente para o vídeo fazer sentido então tá bom eu vou excluir essa partição que eu não quero ela e vou deixar tudo para o meu Linux sei lá porque então excluir a partição eu venho aqui então redimensionar a partição e aumento o tamanho total simples que eu fiz assim tá lembrando todo e qualquer efeito mais uma vez todo qualquer efeito de novo todo qualquer efeito que eu quiser que seja feito que eu quiser que tome ação que seja escrito no disco eu tenho que vir no vezinho e clicar aplicar se não não faz aqui é só uma simulação do seu disco para você caso cometa algum erro não tem problemas tem que aplicar tudo no final correto bom eu acho que agora esse vídeo ficou bem explicado um pouco melhor que o outro tá eu tenho mais um pouco mais liberdade para trabalhar aqui nesses aqui né é lembrando se você tem um ser mais uma vez eu falo eu vou repetir o que eu falei no começo para quem já entendeu do começo resolveu para mim pode ir embora que agora só vou repetir o sermão se você tem uma coisa específica que você quer fazer no seu HD você tem que pôr a cabeça para funcionar e parar de achar que você vai achar a solução mágica na internet exata para o seu problema a não ser que você tope com um fórum ou vídeo que alguém teve o mesmo problema que você se não resolver e eu acho isso pouco provável então pensa um pouquinho veja qual tipo de operação você precisa fazer se é pegar um volume que já é uma partição que já existe diminui-la para poder criar uma nova partição aí eu quero partir essa no mês você não ensinou a partir no mês ensinei cara diminui essa pega o espaço livre cria outra aí eu quero tal com o cara então você tem que pensar beleza é em qual tipo de cenário você precisa chegar então com as operações que eu ensinei você vai conseguir chegar lá tá é existem milhões e milhões de cenários e ideias e motivos para você tá funcionando HD para você fazer solucionar um problema sair de um estado chegar no outro de acordo com a sua necessidade tá isso aqui é com o gparted dentro do Linux no HD secundário mais uma vez se você quer a vai ser desmontar por exemplo no HD primário você não pode desmontar bom aqui no caso eu posso desmontar essa partição aqui que é do do Windows né mas eu não posso desmontar essa partição que é do meu Linux tá eu não me deixa desmontar ele só que quer desmontar ele vai dar erro então se eu quero mexer na partição primária onde tá o lindo eu tenho que fazer o boot de um Live CD por exemplo Ubuntu para entrar dentro daquele Live CD eu poder pegar esse disco desmontar as partições para poder trabalhar tá agora com eu não posso desmontar por exemplo essa partição que eu tô olhando o arquivo dentro dela para poder trabalhar nessa pendrive aqui tá galera por isso que eu não vou usar como exemplo mas eu teria que desmontar aqui para poder trabalhar tá vendo tá bloqueado ó correto então é desmontar aqui já pode que o botão já tá desmontado tanto que o botãozinho desmontar agora tá escrito montar em tá então desmonte a partição redimensionem como queiram tá aqui assim que se faz como se faz cria nova partição é a partição primária ou não aqui só tá deixando eu fazer primária não sei porquê mas enfim escolhe o tamanho dela pode escolher o tamanho da criação aqui em cima aqui embaixo entendeu Escolhe o tipo de partição cxt4 para Linux cf32 ou NTFS para o Windows ou se é Linux Swap não sei mas enfim e adiciona se por acaso eu vou instalar o Windows eu não preciso criar ela em NTFS eu posso deixar assim que lá dentro do Windows ele vai reconhecer uma parte não alocada e vai poder trabalhar com ela assim obviamente para o Windows pelo menos o o Windows 10 desde que tem um tamanho suficiente o 7 também tem essa restrição então se você for um tamanho muito pequeno o Windows não deixa trabalhar talvez seja um problema do Windows ou da sua configuração mas enfim se for passar lá você pode deixar não alocada não tem problema correto bom galera refiz o vídeo para vocês espero que tenha ficado melhor isso aqui é uma coisa filosófica e teórica não tem como mostrar em prática como fazer resolver o seu problema que eu não sou adivinho tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero ter ficado melhor que o outro e espero que dessa vez que ajude vocês de verdade ou um pouco mais do que o outro vídeo ajudava tá bom e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha